Música Renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara repercute no Senado. ICMS sobre o querosene da aviação pode ser reduzido para baratear passagens aéreas. E especialistas debatem sobre doença que está trazendo graves prejuízos aos criadores de gado equino. Música Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. Repercutiu no Senado a renúncia do deputado Eduardo Cunha ao cargo de presidente da Câmara. Investigado pelo Supremo Tribunal Federal em seis inquéritos, Cunha estava afastado desde 5 de maio por ordem da Justiça. É público e notório que a casa está céfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da república. Somente a minha renúncia poderá por fim a essa instabilidade sem prazo. Ele continua sendo deputado federal, mas com o mandato suspenso. Durante a leitura da carta de renúncia, Cunha ameaçou chorar. Ele disse que é vítima de perseguição do Ministério Público por ter iniciado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas adotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. No Senado, as reações foram imediatas. Nenhuma favorável a Cunha. Ele não é vítima de nada. O Brasil é vítima, a democracia brasileira é vítima. E essa crise tem na ação do agora ex-presidente da Câmara um dos seus maiores protagonistas. Eu espero, sinceramente, que não seja a primeira parte de um acordo envolvendo o presidente Temer e a maioria parlamentar para fazer esse senhor escapar da cassação e, por consequente, escapar dos crimes que cometeu. Tem uma articulação aí envolvendo vários partidos, o governo do presidente Michel Temer, porque tem muita gente com medo da prisão e da delação do Eduardo Cunha. Uma delação do Eduardo Cunha é explosiva. Esse governo Michel Temer não aguenta um dia. O acordo é possível que tenha ocorrido. Não creio que ele seja bem sucedido. Não imagino seja suficiente para salvar o mandato do deputado. O crescimento do transporte aéreo de passageiros na última década tem sido freado pela atual crise econômica. O resultado? Queda no número de voos e aumento no preço das passagens. Para estimular o setor, o Senado analisa um projeto de resolução que fixa um teto para a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. A proposta foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O número de passageiros de transporte aéreo no país saltou de 30 milhões ao ano em 2002 para 100 milhões em 2015. Mas dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas mostram que o setor enfrenta hoje dez meses consecutivos de queda na demanda por passagens. Nos últimos três anos, o prejuízo alcança 10 bilhões de reais. Para estimular o setor, o Senado analisa um projeto de resolução que fixa em 12% a alíquota máxima do ICMS sobre o querosene de aviação, que hoje varia de 3% a 25% conforme o Estado. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o representante das empresas aéreas insistiu que a principal contribuição para a crise do setor vem do custo do combustível. Ele representa 40% do valor dos bilhetes aéreos e sofre influência da variação do câmbio, do preço no mercado internacional e dos tributos internos. Aproximadamente 70 aviões já foram devolvidos pelas empresas, pela aviação brasileira, aos lessores ou sublocados a empresas de outros países. Por quê? Porque a demanda não sustenta o custo. A proposta tem apoio do governo federal. O Brasil é o único país no mundo em que incide tributos estaduais sobre o querosene de aviação. E eu acho que a gente gosta muito quando a gente é cobrado sobre nível de serviço, nível de preço, a gente é sempre comparado com o resto do mundo. Então acho que a gente tem que buscar aproximar a nossa regulamentação também do resto do mundo e trazer isso para um padrão internacional. Mas secretários de fazendas estaduais insistem que não podem abrir mão de receita. Para o estado de São Paulo, por exemplo, a perda é de 300 milhões de reais por ano. O Brasil não suporta abrir mão, o governo brasileiro, os estados brasileiros, abrir mão de receita neste momento. Então se nós queremos evitar a guerra fiscal nesse momento, é através do CONFAZ. É através da discussão ampla no CONFAZ. Um avião que sai para Buenos Aires ou um avião que sai para dentro do Brasil, o ICMS de um não existe, o ICMS do outro existe, isso vale para a soja, isso vale para a carne. Então essa distorção não é prerrogativa do setor aéreo. Ela é a característica do nosso sistema tributário, que é um sistema tributário absolutamente esquizofrênico e complexo. A proposta divide os senadores. É facultado ao Senado Federal, letra B, fixar a líquida máxima nas mesmas operações para resolver conflitos específicos que envolvam interesse de estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Não há um conflito manifesto entre os estados? Claro que há. Não há. O que há é uma vontade manifesta do setor da economia. Eu queria abrir o diálogo a partir dessa perspectiva, da perspectiva de 12 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. Como isso pode ter repercussão direta na redução de tarifa, para que nós não temos o disparate, por exemplo, de sair da Porto Velho do Senador José Anibuí para São Paulo e pagar uma passagem mais cara do que a de Brasília para Miami. Nós estamos aqui fazendo um debate que só tem um sentido. O sentido é favorecer o usuário. Qual é a resposta objetiva e concreta que nós poderemos estar dando para esse sofrido usuário que tem que se submeter a essa regra? Esse processo pode gerar, na medida em que ele se complete, claro que dependendo das circunstâncias em que ele se completa em cada estado, ele pode gerar de 50 a 70 novos voos diários saindo da região sudeste, rumo da região mais sul-sudeste, rumo a norte, nordeste e centro-oeste. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o nome de vários embaixadores. Jorge Monteiro Prata, indicado para representar o país na Noruega e Islândia, Paulo César de Camargo, para Nova Zelândia, Tuvalu, Samoa, Kiribati e Reino de Tonga, e Evandro Didonê, para o cargo de delegado permanente do Brasil na Organização Mundial do Comércio e demais organizações econômicas sediadas em Genebra. As indicações seguem para votação no plenário. Uma doença que vem afetando o rebanho de equinos do Brasil foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura. O mormo tem obrigado criadores a sacrificar centenas de animais e provocado enormes prejuízos. O rebanho equino brasileiro possui cerca de 6 milhões de cabeças. Em 2014, foram notificados 114 casos de mormo no país. A doença não tem cura e é considerada uma zoonose, visto que pode ser transmitida aos seres humanos. O mormo se caracteriza por secreções nasais e problemas respiratórios nos equinos. Segundo os pesquisadores da rede pública e da rede privada, uma das maiores dificuldades no combate à doença é a incerteza nos testes laboratoriais. Animais que testam positivamente apresentam resultado negativo em um segundo exame. Isto vem intrigando os pesquisadores. Eles alertam que estes equinos não são portadores saudáveis da doença. A solução encontrada pelo poder público e que, de acordo com os criadores, também não resolve a questão é o sacrifício dos animais. O representante da Associação Brasileira dos Veterinários Equinos acredita que a padronização dos procedimentos pode trazer mais segurança no diagnóstico. Nós sabemos que o ideal seria termos os reagentes iguais, tanto na rede credenciada particular como na rede oficial. E essa padronização ocorra também entre a rede credenciada, entre a rede oficial e interredes. Então, dessa forma, a padronização tanto do reagente, dos antígenos, da diluição do antígeno, tem alguns trabalhos até mostrando que a própria diluição diferente em testes comerciais também interfere no resultado. Os representantes da rede pública de laboratórios afirmaram que a estrutura de pesquisa no país é moderna, mas que o mormo ainda necessita ser mais conhecido cientificamente. Pelo que eu vi aí, mata primeiro o animal, depois faz a investigação. Não dá para fazer a investigação com o animal vivo? A investigação é feita na propriedade, uma investigação clínica, epidemiológica, e são colhidas amostras de soro, para que se façam análises sorológicas, que hoje são as análises que são regulamentadas e são aceitas para trânsito internacional. Então, a definição de caso, de um caso de mormo, está na legislação, e uma vez que o animal é sacrificado, para título de pesquisa, se colhe amostras de órgãos, de necrópsia, e a partir daí que nós estamos fazendo os isolamentos, para a construção de um grande banco mundial de amostras de referência, para que se tenha aumento no estado da arte e da ciência. Então, é preciso gerar conhecimento. Você terá outras notícias a qualquer momento, na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Obrigado.